O Curta da Aquaria convidou a exposição do Sem Pilum, né? Como o filme começou pela Curta da Aquaria no passado, a exposição itinerante também está começando por aqui, né? Que está sendo muito bem recebida pelos alunos. A gente está tendo uma troca muito legal. Eles fazem o circuito dos quadros, assistem o filme, a gente bate um papo. E está sendo muito legal porque as perguntas surgem a partir dos quadros. E quando eles assistem o filme, eles vão entendendo o que realmente eles estão vendo. Ótima experiência de ver curta-metragem, animação, né? Falar sobre o Sem Pilum, tipo de jogo que teve, que é extraordinária, né? Que a gente ouviu. Foi uma experiência muito boa que a gente teve por conta da troca de experiências, da troca de conhecimento. Foi me despertando o interesse de conhecer mais aquela área onde foi filmado, onde foi gravado, a pessoa que inspirou, conhecer mais sobre ele e ver mais de sua história. Então, relacionado ao tema meio ambiente, né? A gente pretende percorrer por muito tempo e por muitos espaços ainda. Olá,ностavil! nine! Inscreva-se Inscreva-se